Temos mais uma paragem. Muitas paragens este encontro. Ok. Bem o Benfica? Ok. Foi estranha esta situação. Que grande defesa. Mas calma que a bola foi à cabeça. Portanto, vamos ter a confirmar-se a bola à cabeça do Mitrescu. Vamos ter aqui a exclusão. Olha o Demis agora a subir e a marcar golo. Não marca por tal Mitrescu. Seria lindo a Demis agora se fazia aqui o gol. Só para contrastar ali com aquele golo de Nikola Lensu. Mas o Mitrescu... Não, não, amigo. É que não marca. Olha o Tom Mitrescu.